Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar uma mão em 3D utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Para essa videoaula separei aqui algumas referências que nós vamos fazer um breve estudo só mesmo para entender como que será a parte da modelagem, como identificar o nosso modelo. Eu quero mostrar uma técnica também que nós utilizamos muito na modelagem chamada de blocagem quando nós criamos ali uma referência em 3D mesmo. Então nós vamos utilizar um processo diferente das videoaulas que eu já mostrei para vocês em várias oportunidades, onde nós pegamos uma imagem, chapamos ela aqui na viewport e modelamos sobre essa imagem. Hoje não, hoje nós vamos fazer o processo de blocagem. E também, é claro, nós vamos sempre aproveitar as referências sim, vamos ver alguns detalhes dessas imagens de mãos, para que nós possamos perceber melhor durante a modelagem e saber qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso caminho a ser seguido aqui durante a modelagem. Antes de começarmos essa videoaula, eu quero aqui deixar dois pontos bem claros para vocês. O primeiro é que esse tipo de modelagem é um tipo mais avançado, então se você está chegando agora, se você é novato no Max, está começando a aprender a modelar, é bem provável que você sinta dificuldade ao acompanhar essa videoaula, é comum isso na verdade, tá? Mas eu deixo aqui a mensagem para você tentar várias vezes. Se não der certo da primeira, tenta na segunda que vai sair melhor do que na primeira e assim sucessivamente até você conseguir um bom resultado. Outra coisa também em relação aos estudos. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em modelagem, se você é uma pessoa que tem dificuldade em outros assuntos de computação gráfica 3D e quer dar uma alavancada, um salto no seu conhecimento, nós temos vários cursos lá no nosso site e são cursos com valores muito acessíveis, principalmente pelo conteúdo, para que você possa dar aquele salto bem maior do que você apenas ficar acompanhando tutoriais todos os dias e ter aquela sensação de não sair do lugar, tá bom? Então, se você quiser, dê uma olhada lá no nosso site e eu tenho certeza que você vai gostar. Começando essa videoaula, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é uma análise rápida em relação às referências. Eu deixei as referências aqui organizadas no aplicativo PureRef, que é um aplicativo gratuito e você pode baixar lá no site deles mesmo, tá? O PureRef é o nome. E aqui eu tenho algumas imagens para a gente poder entender como que funciona essa parte orgânica, essa parte mais física da mão humana. Nessas imagens aqui, eu vou ter algumas variações. Então, tenho a mão aqui aberta, tenho aqui um manequim de uma mão, tenho aqui a mão aberta na parte de baixo, né? Para ver como que é a parte de baixo ou de dentro da mão ali, vamos dizer assim. Tenho aqui algumas posições diferentes. Todas essas imagens são imagens da internet, tá? Então, são imagens que você vai encontrar na internet com muita facilidade. E a principal imagem que eu quero que vocês prestem atenção é nessa imagem aqui dos ossos. Então, vamos visualizar essa imagem e observem que nós temos aqui essa cadeia, essa ligação das juntas dos ossos formando aqui, vou começar a desenhar aqui para vocês verem. Nós temos aqui no dedo mindinho, por exemplo, né? O dedo menor. Nós temos aqui esse primeiro osso, né? Depois o segundo, um pouquinho menor e depois o terceiro bem pequeno. Isso acontece com todos os ossos. Então, reparem nesses detalhes. Outra coisa também que eu sempre falo nas videoaulas é para que você preste atenção na forma básica, primitiva do objeto. Então, desenhando a geometria sobre a palma da mão, o que eu percebo aqui é mais ou menos isso. Vejam que eu tenho aqui esse desenho. Depois eu tenho aqui uma outra linha descendo. Depois eu tenho aqui mais uma linha descendo até nessa parte aqui. Outra linha vindo para essa direção. Mais ou menos não quer dizer que seja exatamente isso, tá? Depois uma linha descendo, outra aqui e outra subindo. Então, vejam que eu tenho a geometria da palma da mão nesse desenho, tá? Não quer dizer que seja absoluto. Eu poderia, por exemplo, fazer a geometria assim também. Não está errado. Faço aqui, depois desço, depois faço esse contorno, tá? Só para vocês entenderem como que funcionaria a geometria básica da forma da mão. E por que nós estamos falando em geometria, né? No processo de blocagem, que é o processo que eu acabei de falar com vocês no início dessa videoaula, o que nós fazemos é uma referência 3D do nosso objeto final. Então, eu começo a modelar o meu objeto objetivo, no caso a mão, através de objetos mais simplificados, que podem ser box, podem ser cilindros e assim por diante. E lá no final, eu volto utilizando esse objeto como referência para poder modelar a mão, tá? Agora vamos ver como que vai acontecer isso aqui na prática. Aos poucos, eu vou voltar aqui nessas imagens para mostrar para vocês alguns detalhes. Por exemplo, aqui nessa mão de frente, vejam que eu tenho essa curvatura aqui na mão, né? Embora ela esteja fechada, mas nós temos essa curva. Já nessa outra mão aqui, observem que nós temos o alinhamento dos dedos. Então, eu tenho esse alinhamento, e aqui eu tenho o mesmo alinhamento praticamente acontecendo aqui. Então, nós temos aqui nessas referências uma boa base para começar a modelar essa mão, tá bom? Vamos lá! Começando aqui no 3ds Max, eu vou fazer aqui primeiro a palma da mão. Então, vamos ver aqui uma dessas imagens. Pode ser essa daqui, com os dedos fechados, né? O punho fechado. Eu vou fazer essa geometria aqui para vocês, mais ou menos isso aqui, só para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá no 3ds Max agora. Vou pegar aqui, sempre pela vista front, para a gente poder criar a nossa mão. Eu vou começar aqui criando um box. Então, faço aqui um box, tá? Para quem não está vendo aqui um box na vista front, pressionando o botão Alt, eu vou rotacionar. Botão F3 e botão F4, para visualizar o Wide Frame. Botão P de perspectiva, para visualizar a perspectiva aqui desse objeto. Vou deixar ele um azul, assim dá para ver melhor as linhas. Shift J para apagar essa marcação. Botão F4 novamente aqui, só para ver as linhas, né? O Wide Frame. Bom, tenho esse box aqui inicial. Agora eu vou aplicar um modificador a ele. Pode ser aqui dentro do meu atalho Edit Poly, ou pode ser aqui dentro dos modificadores o Edit Poly. É a mesma coisa, tá bom? Então, tenho aqui o Edit Poly. Com esse Edit Poly, eu já começo a ajustar isso aqui. Então, pego a ferramenta Select and Move. Movo um pouquinho para dentro, um pouquinho para cima. Seleciono aqui as Edges. Então, vou começar bem devagar aqui para vocês acompanharem, tá? Vamos selecionar essas Edges aqui. Vou fazer um Connect. Então, pego aqui o botão Connect, dentro de Edit Edges. Conectamos. Puxo isso aqui um pouquinho para o lado. Faço aqui mais um Connect. Só que agora eu vou puxar essa pontinha aqui um pouquinho mais para cima. E observem que a palma da mão começa a aparecer. Nós já temos aqui mais ou menos aquele formato. Claro que isso aqui é uma geometria básica. Mas eu tenho aqui a palma da mão, como se você estivesse vendo a sua mão esquerda, tá bom? Então, eu tenho aqui a palma da mão. Vamos desenhar aqui o dedão, o dedo indicador, o médio e assim por diante, tá bom? Bem, isso aqui é o básico para a gente poder começar. Agora eu vou criar mais um Box. Então, vamos vir aqui na vista perspectiva mesmo. Eu vou criar um Box pressionando o botão Ctrl, para que ele fique quadradinho. Feito isso, vamos aumentar aqui o tamanho dele. Posicionamos o Box logo aqui acima. Veja que aqui acabou saindo, né? Mas não tem problema, isso aqui é somente uma base de referência. Vou deixar somente aqui mesmo, para não ficar complicado, né? E tenho aqui o primeiro dedo. Eu vou começar aqui pelo dedo mais utilizado. Vamos colocar aqui o dedo médio, né? Brincadeira a parte aí. Vamos começar pelo dedo médio, tá? E nesse dedo médio aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho três partes. Lá na minha referência, nós temos aqui, na nossa imagem, temos aqui a primeira parte um pouquinho maior, a segunda um pouquinho menor e a terceira menor, né? Então, vamos voltar para o Max aqui mais uma vez. Vou fazer aqui o ajuste. Vamos colocar aqui a altura desse dedo um pouquinho menor. A largura aqui também, um pouquinho menor. Aqui está bom para a gente poder começar, né? E agora eu vou copiar esse dedo aqui para cima. Vou deixar essa junta aqui, mais ou menos nessa distância. Reduzimos a altura dele. Copio mais uma vez. E reduzimos um pouquinho a altura dele, tá? Isso aqui é bem sutil mesmo. Mais ou menos isso aí. Voltando agora a reparar as proporções dessa mão. Prestem bem atenção, tá? Nas proporções. Voltando aqui na nossa referência, mais uma vez. Vamos pegar aqui uma mão humana aberta. E vejam o seguinte. A proporção do dedo em relação à palma da mão é exatamente a mesma. Então, se eu tenho aqui, exemplo, tá? 8 centímetros, eu tenho 8 centímetros na palma da mão. Então, essa comparação de proporção é muito importante na hora que você vai modelar. Você pode fazer aqui, por exemplo, né? Eu fiz essa comparação. Mas eu posso fazer aqui com que esse tamanho do dedo aqui seja quantas vezes replicado daqui para baixo. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho 6 partes aproximadamente. Lembrando que nós temos pessoas que têm mãos maiores, mãos menores, mãos gordinhas, mãos magrinhas e assim por diante. Tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui no nosso modelo. Eu tenho aqui a proporção, né? Posso pegar aqui os dedos e colocar logo aqui acima da mão para ver se a proporção está correta. E vejam que não está, né? Inclusive, eu vou deixar aqui um pouquinho na frente para a gente ver. Bom, se a proporção não está correta, eu posso voltar aqui ajustando. Então, eu reduzo isso aqui um pouquinho. E agora sim eu tenho a proporção mais próxima, certo? Podemos voltar com esses dedos lá para cima. Coloco aqui novamente na parte de cima. E agora eu posiciono eles aqui, mais ou menos em cima da palma da mão. Lá na vista front, mais uma vez, eu vou começar agora a criar os outros dedos. Então, eu vou copiar isso aqui pressionando o botão shift. Copiei aqui como uma cópia simples, né? Vamos reduzir o tamanho porque os dedos são um pouquinho menores. Lá na nossa referência, eu percebo que em relação a esse dedo indicador, esse dedo aqui é um pouquinho menor. Então, o tamanho aqui mostra. O que eu vou fazer aqui é pegar a ferramenta Select and Scale. Vamos reduzir o escalonamento no eixo Y. Somente um pouquinho. E agora eu vou rotacionar esses dedos aqui. Vou deixar aqui um pouco abertos. Ah, Daniel. Por que nós estamos deixando o dedo aberto? Se eu posso modelar o dedo assim, retinho, né? A mão retinha. Eu tenho mais dificuldade em modelar objetos muito próximos, como é o caso desse dedo. Então, eu gosto de deixar a mão bem aberta para facilitar a modelagem, né? E essa mão, claro, depois nós podemos fazer uma nova pose nela. Eu posso adicionar rig nela, né? Então, eu posso mudar ela lá na frente. Mas, para a questão de modelagem, para facilitar a nossa vida, eu gosto de trabalhar com o dedo aberto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar esse dedo aqui mais aberto. Coloco aqui do lado. Perfeito. Agora, temos que copiar mais uma vez. Então, copio mais uma vez. Reduzo o escalonamento mais uma vez. Eu posso até aqui, para facilitar um pouco a direção, posso copiar esse dedo aqui, reduzir o escalonamento dele, tá? Vou reduzir aqui também todas as direções. Vou deixar ele aqui nessa parte. Mais ou menos aqui, tá bom. Vejam que ele reduziu muito, né? Acho que ficou muito pequeno. Então, volto aqui, aumento novamente. E coloco aqui do lado. Mais ou menos isso aqui. Lá na nossa mão, mais uma vez, observem que as juntas, elas passam mais ou menos no mesmo alinhamento aqui. E aqui no dedinho, vejam que ela tem um recuo menor, né? Então, observem que isso aqui faz a diferença. Você perceber esse detalhe, né? Isso aqui faz a diferença. Então, vamos lá. Vamos reduzir aqui a altura dessa junta. Vamos deixar aqui mais baixo um pouquinho. Pode ficar até um pouquinho mais alto, não tem problema. E aumento essa junta. Então, veja aí que nós estamos acompanhando a proporção. Mais uma vez, copio o dedo indicador, né? Vou deixar aqui um pouquinho menor no escalonamento. E rotaciono aqui. Vamos posicionar nessa posição mais ou menos. Bom, agora falta o polegar, né? O dedo mais grosso aqui da mão. Então, vamos pegar aqui esse mesmo dedo aqui. Vou rotacionar. Vamos lá. Abrir a mão aqui. Volto lá na referência. Mais uma vez, Daniel. Sim, mais uma vez. Vejam que o alinhamento aqui dos dedos, ele quase passa aqui no meio da falange do dedão, né? Então, nós temos aqui esse alinhamento cortando aqui o meio do dedão. E aqui a última junta do dedão, né? Aqui eu tenho mais uma. Observando a nossa imagem aqui. Eu tenho aqui, então, duas articulações no dedão. E nos dedos, indicadores e demais dedos, temos três articulações, tá? Então, vamos lá. Aqui no dedão, mesmo procedimento. Vou trabalhar, então, somente com duas articulações. Vamos aumentar essa daqui. Vamos deixar aqui um pouquinho mais abaixo. Aqui eu tenho o alinhamento acontecendo, certo? Posso deixar aqui até um pouquinho maior, não tem problema. E agora, vou aumentar o escalonamento disso aqui, só que no eixo local. Aqui eu quero aumentar somente Y e X, tá? Para deixar mais grosso o dedo aqui, tá? Dedão. Bom, feito isso, está mais ou menos aqui. Não precisa ficar perfeito nesse momento. Agora, observem que a mão humana, ela não é reta, não é uma chapa. O dedão, ele desce um pouquinho, né? Inclusive, nas imagens aqui, eu acho que eu separei uma. Deixa eu ver aqui, nessas imagens, aqui. Vejam que o dedão não é reto com a mão. Ele desce um pouquinho, né? Ele faz um desenho de pinça, mais ou menos aí, para vocês entenderem. Então, nesse caso aqui da modelagem, aqui nessa outra mão também mostra isso, né? O dedão desce um pouquinho em relação ao plano da mão. Então, nós vamos fazer isso aqui também. Vou pegar esses dois dedos aqui. Vou rotacionar, porém, no eixo local. Aqui, para facilitar um pouco, para não rotacionar os dois dedos, eu vou pegar uma ferramenta chamada Selecting Link. Vou linkar a ponta do dedão à base e vou rotacionar somente a base. Isso aqui já fica mais fácil também de ajustar. Rotacionei, desço ela um pouquinho, porque como nós vimos, a mão é uma pinça, né? E rotaciono isso aqui também. Então, vejam aí que agora sim o dedo vai funcionar mais ou menos como uma pinça, para poder fechar a mão. Então, isso aqui está legal. Nos dedos aqui não é diferente, tá? Eu posso fazer o mesmo procedimento. Vou linkar a ponta do dedo às demais partes. Faço aqui todo o processo de lincagem bem rapidinho, não demora nada. E agora eu pego aqui os dedos e começo a ajustar. Outra observação, né? Vamos voltar lá nas referências. Aqui na parte de cima da mão, ela não é retinha, né? Ela tem essa leve curvatura. E aqui também eu posso fazer isso aqui, para ficar mais orgânico a modelagem. Então, vou pegar essa palma da mão aqui, já vou selecionar todos esses pontinhos de vértex, puxamos aqui um pouquinho para cima. E aqui nos dedos, vou fazer o mesmo procedimento. Então, vamos primeiro rotacionar no eixo view, né? Vamos colocar aqui mais rotacionados. E aqui eu vou rotacionar um pouquinho para frente, tá? Só para fechar os dedos aqui mais ou menos. Vejam que agora eu tenho aquela mesma curva, né? Acontecendo lá com a nossa mão de referência. Isso aqui que vocês estão vendo é a blocagem básica, tá bom? Eu estou fazendo somente o empilhamento de alguns objetos básicos. E vocês vão perceber daqui a pouquinho a importância que isso aqui faz para a modelagem 3D. Agora, para melhorar um pouquinho os nossos modelos aqui, eu vou selecionar todos os blocos. Vamos colocar o eixo de rotação como local. E eu vou rotacionar aqui para frente. Rotacionando aqui, eu vou deixar o gizmo também na base do ponto pivô. E eu vou fechar essa mão aqui no eixo local, tá? Vamos deixar mais ou menos aqui. Na ponta dos dedos também eu vou fazer o mesmo procedimento. Vamos fechar um pouquinho, só para que a mão fique mais orgânica. Então, vejam aí que agora já está melhor, né? Aqui na ponta dos dedos também, vou fazer um processo aqui de seleção. Pode selecionar tudo, na verdade. E vejam que a mão vai fechar direitinho aqui, tá? Como se fosse a junta da mão humana mesmo. Então, nós temos aqui o chamado movimento de pinça acontecendo aqui nessa mão. Bom, tenho agora o processo de blocagem. Os blocos já estão todos ok. Agora, começamos o processo de modelagem. Então, eu vou pegar como referência essa mão que está pronta aqui, que nós criamos nessa aula. E no próximo vídeo nós já vamos voltar fazendo toda a ligação dessa mão e construindo um objeto mais orgânico que vai fazer aí o modelo da nossa mão 3D, tá bom? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, tá? Ative as notificações para você já receber o primeiro vídeo assim que nós lançarmos a continuação aqui. para você ver como transformar isso aqui em uma mão orgânica 3D. E eu vou aguardar vocês então na próxima vídeo-aula. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto